Um arquiteto procurou a nossa reportagem e disse que há quatro meses, isso mesmo, quatro meses, uma obra atrapalha o acesso ao Banco Caixa Econômica Federal aqui em Oswaldo Cruz. Metade da calçada está com a obra embargada. Há um declive na calçada, o que atrapalha o acesso de cadeirantes e outras pessoas idosas. E aí houve o embargo desta obra por parte da Prefeitura. Só que o impasse está instalado, nem cá e nem lá. Veja só. Vou aproveitar o momento seu, perfeito. Eu não sei se já tem algum tipo de... há quatro meses está aquilo lá. Parece que tem um problema de engenharia ali, né? Sim, mas é lei, o passeio público, as pessoas têm que se desviar do meio da rua, desviar de carro. E quanto tempo que está ali? E ninguém toma uma atitude. Eu já procurei engenharia, disse que está fazendo solicitação, solicitação. Galera, passeio público, a pessoa... justamente em frente da caixa, onde normalmente vão pessoas de... Ah, gente, né? A quantidade de pessoas sempre muito grande. E olha lá a situação, e não acontece nada. E vamos lá acompanhar, então. Olha lá. Quatro meses nessa situação. A situação também aqui, aproveitando o arquiteto Leandro Tavares, falando da situação que está a Caixa Federal aqui em Oswaldo Cruz, o passeio público. É lei de acessibilidade nesse impasse, ó. Impedido o trânsito. A obra, pelo jeito, está embargada, porque, como se vê, há um declínio aqui na calçada, que dificulta o acesso das pessoas. E essa obra embargada está, sim, há quatro meses, como disse aí o arquiteto, Caixa Federal de Oswaldo Cruz. Diploma igual ao ensino presencial e com a mesma qualidade é só na Uningá. Professores, mestres e doutores, vem pra cá! Uningá, que futuro é aqui!